Música Numa sua voz, numa sua vez Quem quer batalha boa, servida, cremosa, crocante, gratinado? Grito o quê? Vamos ver, já levantaram suas mãos pra cima então, certo? Aí ó, como a batalha chegou pesada aí, perto dos preços Cês vão falar tropa da Madalena, certo? Tropa da Madalena tá no peito, tá na mente, tá no bonezinho Tá na premiação, tá no sorteio É a tropa, vem geral, vem geral, vem geral Vem, 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 vem lá em cima Levanta as suas mãos, tem que tirar as duas, certo? Se não levantar a mão, vai pagar Coca-Cola Vem geral, vem geral, vem geral É a gripe da quebrada que tá roubando a cena Tropa da Madalena É que é a gripe da quebrada que tá roubando a cena Tropa da Madalena Vem, 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 vem Tá batido, agora eu te explodo Bunch live só no teu globo Madalena, mas sem problema Me manda até Mark Funko em todos E agora batou nesse cara Sabe que agora no público eu sou músico Porque de temporada tem várias emissas e tem únicos E nesse caso vou ser um dos últimos Meu parceiro é como dilúvio Pode falar, mano, eu assumio Mas agora, sabe, eu anuncio A derrota que desse otário Que depois desse eu fico no contrário Não adianta que agora sai prédio na história Só que vai ficar no sumário Eu vou ficar no sumário Só que agora, mano, eu faço resumo Eu rimo sempre aqui com tudo Faço música no estúdio Sigo no interlúdio E cê sabe que eu só tô seguindo minha rima Fazem prima do meu fim Temporadas não formadas pelas batalhas Mas temporadas nunca fazem MCs Vamos ao rimo Por isso o mato Eu sou doutrino E é tubarão Sabe o que ensino E eu sei que esse que é o nosso ofício Você falou Se tem tema, eu rimo Você sabe que esse é o fascínio Se tem tema e rima comigo Você rima, já eu faço o termínio Temporada não sai do MC Só que agora essa coisa já foi comprovada A temporada não faz MC Mas MC faz a temporada Então agora eu tô na batalha Eu tô aqui e eu moro na baixada Porque essa porra eu fosse temporada É pena que a tua foi cancelada A minha foi cancelada Criei nova série Por isso rima improvisada Só igual Jack Chan Não é hora do rush Me chama pra brigar Que a gente tem porrada Cê entende? Por isso mesmo Cê já vai descer Infelizmente cê não vai saber Você é sério E catou a série B Jack Chan Mas eu não sou fã Agora sabe que eu já prossigo Se quiser a hora do rush Chama você A da pancha comigo Então agora não quero saber Sabe por que que você não melhora? Era um filme Não é hora do rush E a hora do Jardim Eu já saí fora Hora do Jardim Eu já saí fora Sabe que eu mandei meu fim Eu saí fora Dei passo pra trás Depois dei voadora Me chama até de Jet Li Eu não sei que eu não vou dar meu fim E aqui eu não vou parar Você falou que tem ponte É fácil jogar O difícil é me acertar Eu acerto Sou um esperto Agora no itinerário Tão otário De achar que é bom Mas a punha tá ficando o contrário Não adianta Que aqui não tem gano Cê desce no cano E tu não amaram Eu sou o cara da luta Da língua portuguesa Eu sou o jet literário Eu sou o jet literário Só que agora segura Então eu vou fazer a questão De pegar o livro É sua literatura Mas você não sabia Eu faço rima que te vicia Tá na biblioteca Eu sou maia-seca Se é biblioteca ou Alexandria Eu sou o jet literário É isso Gente, tu é o primeiro round Certo? Agora é com vocês Então jurados extremamente capacitados E começou atacando Um estado do lado esquerdo Com o tiasmo de tubarão Passou muito barulho Jorginho responde O que ele desperdou Passou muito barulho Jorginho Com vocês, Jorginho Jurados 3, 2 e 1 Tuba não levou o primeiro Marado está perdido Pai Por que é tudo que vai? Volta Porque é tudo que vai? Volta Porque é tudo que vai? Volta Vem, vem, vem Vem gerar É certa encheira Quem? Quem? Vem, mata esse cara na palma E agora você vai ver como séries acontecem, por isso o César é revolta E agora tem um novo episódio na série, perdi o primeiro, me arrepia a volta Olha como que a gente acorda, por isso mesmo, essa questão Mas não decai, eu sou igual cobracazeta, então me arranca, mas aqui eu sou palpão Então hoje você trova, tubarão sabe que eu sou bombidense Infelizmente você se embostece, quando eu mando o ritmo que me aquece Você sabe que você não tenta, você sabe que você embostece Eu sei que você é tubarão, seu ventre tá na mão, mas tu se espesse Eu vejo a morte todo dia, mano, que a morte que saiu de luto Você falou que faz reviravota, sou assassino, mas você vira foto Então agora, você de luto, não adianta que cê vai cair Mano, eu me afirme, mas não sou do crime, mando nem anime, pois sou MC Então pega um pedigree, que eu mato o moleque Lee Show que falou, seu Jet Li, eu te passo com Jet Li Porque você não é MC, mas agora, mano, isso é incrível Porque você ganha de mim na porra, nessa batalha a missão quase impossível Quase impossível, mas isso impossível não é Por isso agora cê anda na prancha, mas agora, mano, eu pego teu pé Ele falou que tá de Jet Ski, só que agora somente eu loto Placa queiriquitônica não tá se conectando, pois eu sou maremoto Bate em prática na guerra, tem a tática de ferra Você é placa tectônica, eu sou má de má da terra Seja confrindo a ser quente, sabe então pra te crer É melhor não dar a placa, porque eu passei em cima de você Vou me inspirando no tubarão, porque na sua batida cê não tem fala Cê tá comigo, você se abala, passei cê não viu, eu sou um tem fala Não se apanha, você sabe, eu vou mostrar Faça tua placa pra rimanezada, porque eu te passo e nem dá pra notar Tem bala, não tem bala, não tem cala, o que fala Porque eu lembro da cinzala, das antigas, eu lembro todos que eu da cinzala Agora não adianta que eu te falo, cê tá ligado que você faz poder A sua coincidência com trem em bala Emicídio com doce, nem emicídio com doce Mas sabe que agora surto eu não sou atlético Usando com doce, cê faz minha batalha Eu já sou rético diabético, top Eu já sou rético diabético, não adianta, meu mano, você é um animal Porque eu poderia morrer do colesterol É o Matoê, hoje é sal Então é isso Fechou, fechou, fechou Fechou, fechou Fechou, fechou 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 Fechou